Hoje vamos relembrar o dia que tivemos 5 pilotos brasileiros em uma corrida de Fórmula 1. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Will Bueno e esta é mais uma Crônica do Botequim. O Brasil é o terceiro país com mais vitórias e títulos na história da Fórmula 1. E já vamos completar aí a terceira temporada sem pilotos brasileiros no grid, desde a aposentadoria de Felipe Massa em 2017, e sem previsão de termos um novo brasileiro aí nos próximos anos, depois de 47 anos ininterruptos com pelo menos um brasileiro pilotando no grid. Mas em 2001 o Brasil conseguiu reunir 5 pilotos em apenas uma corrida. 4 desses pilotos eram titulares nas suas equipes para a temporada. Rubens Barrichello na Ferrari, Luciano Burti, que tinha começado na Jaguar e foi transferido para Prost, Tarso Marques na Minardi e Henrique Bernoldi na Arrows. E tínhamos também Ricardo Zonta como piloto reserva da Jordan. E a chance de Zonta veio por causa da desgastada relação entre Hans-Harald Frentzen e Ed Jordan, que mandou o piloto alemão de volta para casa após mais uma discussão entre os dois, que depois do Frentzen ter batido no treino livre de sexta-feira. O recorde de 5 brasileiros em uma única corrida ganhou até certo destaque na imprensa nacional, mas não muito, eles simplesmente reuniram ali os 5 pilotos, bateram uma foto e foi só. Na corrida o Rubinho até começou bem, o Rubinho que era nosso principal piloto, ele largou em quinto, na primeira volta ele já passou o truco e foi para a quarta posição, na volta seguinte ele passou o David Coulter e assumiu a terceira posição, estava pressionando o Ralf Schumacher, já na terceira volta pressionando o Ralf Schumacher, mas ele rodou, caiu lá para trás e depois ele acabou abandonando após bater, tentando desviar do carro do Montoya, que o Montoya tinha batido no muro na frente dele e o Rubinho tentou desviar e acabou batendo também. Henrique Bernoulli abandonou com problemas no motor na volta 24, quando ocupava a décima terceira posição. Os outros 3 pilotos completaram a corrida nas 3 últimas posições dos 9 que completaram a prova. Ricardo Zonta em sétimo, Luciano Burt em oitavo e Tarso Marques em nono, ambos fora da zona de pontuação, lembrando que na época apenas 6 pilotos pontuavam por corrida. Se fosse hoje, os 3 teriam pontuado e quem sabe até poderia ter rolado alguma comemoração nos boxes aí das suas equipes pela pontuação conquistada, mas não foi o caso. Antigamente era bem mais difícil pontuar. Uma curiosidade dessa corrida é que foi a primeira vez que tivemos uma dobradinha entre irmãos na história da Fórmula 1, com Ralf Schumacher em primeiro e Mikael Schumacher em segundo. Tivemos 5 brasileiros no grid também em outra oportunidade, no GP da Alemanha de 2001, que também foi vencido pelo Ralf Schumacher e que o Rubinho chegou em segundo e o Henrique Bernoulli chegou em oitavo. E esse foi o pouco lembrado recorde brasileiro na Fórmula 1, contado aqui na Crônica do Botequim. E se você quer ver outras histórias da Fórmula 1, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Visite também a nossa loja onde você encontra os nossos produtos e conheça o nosso programa de apoiadores, apoiadores os quais eu agradeço de coração por acreditar em nosso projeto. É isso aí, muito obrigado a todos, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!